Agora, ô Vitor, todo mundo aprendeu a te ver como Mionzinho. Esse era o seu trabalho, essa era a sua profissão, ser o Mionzinho. Quando acabou, quando o Mion mudou o programa, não fazia mais sentido ter o Mionzinho do lado dele, todo mundo acha que você ficou desempregado, porque Mionzinho era o emprego. E onde um Mionzinho trabalha quando não tem mais o Marcos Mion precisando do Mionzinho? Fato. O que você fez depois disso? Logo que acabou Legendários, eu fiz essa peça, que chamava Desigual, que era um infanto juvenil. E aí, depois de... durou um ano só, e aí depois eu fui para as minhas empresas, né? A gente tem uma empresa da família já de papel de parede há um tempo. Ah, que legal. E como eu sou formado em publicidade, eu gosto dessa coisa de marketing. Ah, já tinha essa empresa na família? Já, já. Começou com o meu pai, chama Coelho Decorações. Legal. É só papel de parede? Só papel de parede. Brasileiro usa muito papel de parede? Usa, cara. É pior que usa. Eu vejo muito papel de parede aqui, em estabelecimento, casas, não tem muito costume. Mas em casa tem. Tem, cara. Tem bastante. Sua casa tem papel de parede? Parece um tijolo, mas não é tijolo, é papel de parede. É do Coelho... Decorações. É da Coelho Decorações. Da Coelho Decorações? É da Coelho Decorações. É nada, tá assim. É, não, não sei, né? Você acha? Nem isso. Você vê como ele é traíra. Nem isso. E... Que isso? Peguei o melhor papel de parede lá, na Coelho Decorações. Vai tomar um tapa de uma anão, hein? Não vou fazer isso, não. Papel de parede é uma coisa que eu... É um mercado que eu desconheço. Vende mais pra hotel, mais pra casa, mais pra... Qual que é o mercado maior? O mercado maior é casas mesmo, mas tem hotéis que fazem... Vende nas lojas. Tem shopping que faz berçários, sabe? Esses lugares pra trocar criança tem bastante papel de parede. Tá até no banheiro, tá no lavabo, tem isso. Ah, legal, cara. Tá reformando a casa, né, Danilão? Esse papo aí pra depois... Puxando a DM, né? Ô, Vitor, vai chegar a DM. Vamos botar papel de parede na casa da minha mãe? Vai ver o Lopac a gente inteira. Puxa a permuta! Danilinho permuta! Eu tô falando isso porque eu adoro papel de parede. Minha casa não tem papel de parede. Tu tá de mudança, velho. Mas na casa da minha mãe não tem papel de parede. Ele tava querendo hoje. Ele agora pegou... Ele vai forte no papel de parede. Eu tava pedindo pro João chamar a Silvia de Zay. Quando for trocar, avisa, pô. Aviso, pode deixar.